Presential está certo. Eu não sei por que o Forms quer que a gente coloque o presidential, mas Presential está escrito correto. E aí é bom isso ter acontecido para a gente chamar aquele cuidado. Uma ótima forma é colar o nosso writing para a gente self-correct. Se a gente está estudando e eu quero eu mesma corrigir o meu writing para ver o que eu posso melhorar. O Forms, o Docs é incrível para a gente fazer isso. Mas tem horas que eles não corrigem exatamente o que a gente quis dizer. Igual aqui, eles corrigiram Presential para o Presidential, mas é Presential que a gente quer falar. Então, eles corrigiriam errado aquela parte ali. Então, a gente tem que confiar desconfiando. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que realmente está sendo dito naquele texto para ver se está certo ou não. 99% das vezes o Docs corrige corretamente, gramaticalmente, as palavras. Mas, uma vez ou outra, a gente quer dizer uma coisa que ele não entendeu de primeira ali naquela frase e a gente continua estando certo mesmo, ele marcando um erro.